Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes A Adega de Funke Conto fundado nas notas de Hoffman De Teófilo Braga A ironia, quando não é despertada pela luta incessante de contrariedades imprevistas, que cercam o espírito de dúvidas e desesperos e o deixam na prostração da indiferença e do cinismo, é uma doença, uma febre lenta, que vai devorando a existência depois de a ter despido de todas as alegrias. Observa-se no pessimismo do poeta. O riso com que a ironia se traduz, que é a expressão que mais de pronto lhe acode no acesso do frenesi, suscitado pela vista repentina de um contraste, para quem o compreende, é uma visagem infernal, um esgar que gela, um arremedilho de cadáver sacudido por uma pilha galvânica. É uma descarga nervosa pela via muscular, como uma compensação, como notaram os fisiologistas. A gargalhada é também a linguagem das grandes agonias. É esta polaridade misteriosa da nossa natureza dupla, constituída já em alforismo. Os extremos tocam-se. A ironia, derivada do mesmo princípio supremo, é a impressão abrupta de uma ideia infinita que se compara com outra finita, cuja disparidade intuitiva desperta em nós todas as vibrações do sentimento cômico. A primeira manifestação do cômico na vida foi, por certo, o grotesco. Susarion e Tespes caracterizavam seus personagens com borras de vinho. Ele aparece-nos no mundo moderno como uma arma da burguesia contra a pressão do clero e as extorsões dos senhores feudais, na festa do asno, nos serviços, nos fabliô, nos baixos relevos e goteiras das catedrais. O pico, a agudeza do pensamento, estão completamente materializadas na imagem, eis o cômico pela sua parte visível ou objetiva, tanto da simpatia popular. O humor é um grau elevado, no contraste que se funda na antítese da ação e o pensamento. A forma não corresponde. Contraria mesmo a expressão da ideia, donde resulta uma monotonia triste. O esforço do que procura alegrar-se infunde nos que o contemplam uma melancolia indefinida, como na viagem de externa. A ironia é a impossibilidade de conciliar os elementos da antítese, ou o contraste mental que gera todo o sentimento cômico. Tal é o desespero de Hamlet, propondo ao seu espírito o problema insolúvel e eterno. To be or not to be? That is the question. A imaginação de Hoffman simila um caleidoscópio onde estas três cambiantes do sentimento se refletem, confundem, se cruzam em direções infinitas, formando um espectro a que chamamos o fantástico. A ironia, o humorismo e o grotesco sucedem-se como fases da sua inspiração. Quando ele sente estas inversões do sistema nervoso, anúncio da tabis dorsales, que progride de um modo irremissível, o pensamento, então, dá forma a todas as vertigens. A dor torna a criação pessoal, caprichosa. Os retratos que ele faz são quase sempre caricaturas. A encarnação de um riso de desespero. As bebidas e o seu cachimbo de cúmer vêm distraí-lo da consupção que ele observa a cada instante em si. O fumo que se anovela em formas extravagantes no ar e se dissipa como uma quimera fugitiva representa-lhe os tipos que reproduz nos seus contos. Ao fogão, na concentração íntima da família, o cachimbo polvoa-lhe o aposento de silfos e gnômons que embalam a fantasia enlevada em sonhos incríveis com músicas estranhas que o deliciam no egoísmo do sofrimento que o corrói. Ele tem uma afeição particular às pessoas espirituosas porque eles supõem, talvez, a veia sarcástica proveniente de algum estado mórbido. Quando se retrata, caricaturiza-se. Muitas vezes aceita-se uma criação cômica, rímonos, sem saber que a inspiração que a produziu foi a doença que arrebatou Molière, o desalento de Gil Vicente, a resignação de Escarron. Por que não procuraria Hoffman distrair-se com o vinho, afogar nele a preocupação do mal irremediável que lhe atacava a espinha dorsal? O seu editor Funk, homem estimável de caráter, a quem a especulação não pôs em guerra com os que têm a infelicidade de precisar escrever, convidou-o para passar alguns dias na sua residência em Banberg. Funk tinha uma magnífica adega e lembrava-se perfeitamente daquelas expressões de Hoffman. Fala-se muito do entusiasmo que procuram os artistas no uso das bebidas fortes. Citam-se músicos, poetas, que não podem trabalhar senão assim. Eu não sei, mas é certo que com esta feliz disposição direi, quase sob a constelação favorável em que se está quando o espírito passa da concepção à realização. As bebidas espirituosas aceleram a torrente das ideias. Funk tinha o mais excelente de todos os vinhos, como lhe chamava Hoffman, o Porto, que no seu nome traz o segredo da sua força. O escritor original era esperado com ansiedade em Banberg. Chegou por uma tarde fria, o céu estava escuro, carregado de nuvens, relampejava a espaços, como o prelúdio de uma grande trovoada noturna. Quando a natureza é triste, sentimos uma vontade de nos reconcentrarmos. O lar doméstico é a grande poesia do norte. Um dos maiores castigos do antigo direito germânico era a pena severa, expressa naquela fórmula romana interdiccio tecti. O banido é comparado ao lobo solitário. A casa era arrasada, tapado o poço, extinto para sempre o fogo do lar. Hoffman esquecia todas as dores ao abraçar aquele amigo. Com toda a liberdade de uma confiança íntima, sentou-se logo ao piano. O frenesi da inspiração fazia-o percorrer desesperadamente o teclado. Era a sua última composição, meio improvisada com o júbilo que sentia. Começou um canto com uma voz desentuada que fazia arrepiar os nervos. Parecia que estava em delírio. Nisto, um trovão arrebentou com um estampido soturno. — A natureza, disse ele para Funk, escarnece-se de mim. Parodia-me a voz roufenha. Há bastantes dias que tenho sentido humor para o romântico religioso. — Joves omnia plena. Hoje, não sei se é o excesso da alegria. Predomina em mim uma exaltação humorística levada até a ideia da aberração. Funk continuava silencioso. Hoffman permaneceu alheado alguns instantes, como levado por uma série de deduções que absorvem fatalmente toda a contenção do espírito. Estava a diagnosticar-se. A prolongada doença dera-lhe um certo conhecimento do seu estado. Depois prosseguiu. — É notável que a diversidade de sensações agora, disposições humorísticas, coléricas, com um humor musical exaltado e sentimento de um bem-estar com a indiferença. Como conciliar tudo isto? O sistema nervoso inverte-se-me de dia para dia. Restrugia um aguaceiro espesso. Há no cair da água uma magia que adormece. — Vamos, disse Funk, interrompendo aquela reflexão penosa. Eu tenho um excelente remédio. Vejo-te tiritar com frio, de um modo que me tira a satisfação do agasalho que presto a um amigo. O seio de Abraão deve estar com uma temperatura suave. Refugiemo-nos lá. Como isso era bom, mas, infelizmente, as asas da poesia não nos desprendem da terra. A realidade é pior do que o sol para as asas de Ícaro. Ela toca-nos o corpo com mais aspereza do que o velho Satã, quando experimentava o desgraçado varão da terra de Rus. Agora acho-me divorciado com a poesia, com a música, com a pintura. São as três fúrias que, sob uma aparência sedutora, surgiram das sombras do paganismo para atribular em mim o espírito. — E por que não havemos de refugiar-nos em uma tarde destas no seio de Abraão? disse Funk, procurando interromper a corrente das ideias aflitivas. — Não é tão difícil como pensas, nem são precisas asas para ir lá. Para descermos, basta obedecer a lei eterna da gravidade, que sobre nós pesa. Não sabias ainda que a gravidade é o nosso pecado original? Hoffman sorriu-se. O seu amigo tomou um tom humorístico para se adequar ao caráter dele nesse dia. — Apesar da facilidade que apresentas, ainda não resolvi o problema. — Como iremos nós procurar conforto ao seio de Abraão? — Segue-me. Funk caminhava adiante com ar vitorioso. Hoffman sorria-se com um modo duvidoso para que o riso o defendesse do logro que esperava. Desceram uma escadaria escura, uns ferróleos pesados gemeram, como se se abaixasse uma ponte levadiça. Entraram. Era um subterrâneo fundo, alumiado por um lampadarinho de bronze. Depois de afeito à sombra, Hoffman pôde discriminar grandes tonéis dispostos, como uma longa fila de cachaça e pançudos cônegos. Era a adega do seu amigo Funk. De fato, havia ali uma temperatura tépida, de fermentação, nenhum olhar importuno através da abobada calada. Se os velhos patriarcas, principalmente nosso pai Noé, não trocariam de boa vontade a tua adega pelo seio de Abraão.